Oi, oi! Olha eu de volta aqui dessa vez pra falar de Amado, o novo filme nacional policial, né? Que fala aí sobre as questões da polícia no Brasil, mas antes de eu falar o que eu achei do filme, você já sabe, né? Deixa aí o seu like aqui no vídeo pro YouTube entender que vocês gostam do nosso conteúdo, além de compartilhar com todo mundo, pra todo mundo ficar aí por dentro dessa nova produção nacional. Sargento Modesto, qual que é o desenho? Eles estavam com muamba e dinheiro. Prendiram pra liberar a carga, oferecer os 24 mil. Nem fudendo. Você tá se dirigindo a um superior. Tô me dirigindo a um vagabundo, ladrão fardado. Bom, Amado é inspirado numa história verdadeira de um policial do Distrito Federal, vivido no filme pelo Sérgio Menezes, que, diga-se de passagem, está muito bem no papel. O cara consegue dar ali uma carga dramática pro personagem, a brutalidade, a frieza, né? Que tem o policial no filme. E aí, voltando pra história, mostra como esse policial lida ali com a polícia corrupta, né? Que ele trabalha e também com essa coisa dele querer resolver as coisas sem muita burocracia. Ou seja, sabe aquela coisa que dizem que bandido bom é bandido morto, né? É o lema do Amado. Que não quer saber de levar bandido pra delegacia, que não quer saber de levar bandido pra juiz, enfim. Ele quer resolver ali, acabou, beijo, tchau e vou pra uma próxima missão. Chegou uma recomendação pra te tirar das ações extensivas da rua enquanto você responde por homicídio. Ué, isso é nada fácil não, viu? Amado, né? O cara parece ter o corpo fechado. O cara é incorruptível também. Eu sempre achei que todo mundo tivesse seu preço. Polícia, não. E essas duas coisas acabam sendo os dilemas do filme, né? O dilema dele lidar com outros colegas corruptos, né? O que deixa ele meio que fora da panelinha e sendo sabotado cada vez mais. E o problema dele ser tão violento, né? Nas suas ações que também o deixam meio que fora ali do seu meio de policiais e o prejudicando também. Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge Pra que meus inimigos tendo pés não me alcancem Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me enxerguem E nem pensamentos eles possam me fazer mal E tudo isso é muito controverso, né? Porque como é que um cara que é honesto e que não se corrompe, né? Tem meios tão brutos, tão frios pra poder resolver os problemas sem passar pelas leis de direito, né? Enfim, essa é a nossa polícia de hoje e o filme discute muito isso. Na realidade o filme mostra uma posição e faz a gente refletir muito da polícia de hoje Principalmente no momento que a gente vive aqui no Brasil Em várias chacinas que a gente vê envolvendo policiais E que aí a gente passa a pensar Será que a polícia hoje é tão bem preparada pra poder lidar com as ações do dia a dia? Ou será que não? Enfim, essa é uma pergunta que o filme não faz Porque como eu falei, o filme é muito reto no que ele quer mostrar Mas que a gente que vive esse dia a dia Seja o dia a dia de fato Ou seja, por ver nos noticiários A gente faz essa pergunta ao ver esse tipo de filme Enfim, quero saber se você já viu o filme O que você achou Bota aqui nos comentários E também não deixa de se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Que a gente sempre tem vídeo novo por aqui Tá bom? Beijo, beijo Tchau, tchau